Olá estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre as lutas do mundo. Faremos uma revisão, uma retomada de alguns conceitos que envolvem as nossas lutas. Eu sou o professor Peterson da disciplina de educação física. Te convido, vem comigo! Lutas do mundo! E aí, você conhece alguma luta aí diferente, né? Que veio lá do oriente, pratica alguma dessas lutas? Estudamos várias lutas, né? Ao longo desse tempo. Vamos entender um pouquinho quais são as características delas. Relembrar, são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes. Podem ser realizadas por dois ou mais competidores e existem diferentes estilos que podem variar conforme as regras de cada um deles. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também nos sistemas militares. Por quê? Porque as lutas sempre foram uma opção de técnicas de defesa pessoal para os militares, para uso em combate, tá? No campo dos esportes ela é considerada a mais antiga modalidade. Eu até coloquei ali estando atrás apenas do atletismo, mas a gente pode dizer que ela está ao lado do atletismo, na verdade, tá? Que a história da luta é bem parecida com a do atletismo. A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a curta e a longa distância. A curta distância, a gente está falando daquele combate corpo a corpo, aonde eu vou incluir empurrão, soco, movimentos de defesa e mobilizações. É a luta corpo a corpo mesmo, tá? Nas de longa distância, aí a gente já vai usar, vai ter a utilização de aparelhos, o que a gente pode chamar de arma também, como uma espada, um bastão, tá? Ou algumas técnicas do Kung Fu, utilizam algumas armas diferentes, né? Então, essas lutas que eu tenho esse aparelho, elas são caracterizadas por lutas de longa distância. Já não tem mais aquele contato corpo a corpo, ok? As lutas foram originadas na busca por recursos para sobrevivência, então eu preciso saber lutar para sobreviver. Em um período da nossa história, saber lutar era essencial para garantir a sua sobrevivência e daquelas pessoas que dependiam de você, por exemplo. Há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônia e registro de 15 mil anos atrás em cavernas na França, pinturas lá registrando movimentos de luta, tá? No Egito, pinturas de lutas datam de 2.400 antes de Cristo. São mencionadas também as lutas, né? São mencionadas em obras históricas, como a Ilíada, do grego Romero, e ela ganhou ainda destaque maior quando passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, aqueles lá que eram realizados, né? Em homenagem aos deuses, lá em 708 antes de Cristo. E, né? Na Grécia, nesses Jogos Olímpicos, a modalidade praticada era o pancrácio, incluindo cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, esjoelhadas e outros golpes ainda. Arte marcial e luta é um pouquinho diferente, tá? As lutas consistem no combate direto do adversário, enquanto que as artes marciais são técnicas de lutas desenvolvidas para serem utilizadas em batalhas, tá? Com o uso da arma de fogo isso caiu um pouquinho em desuso. Muito bem, pessoal. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre as lutas do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!